corda vaqueles anil, corda raíça é isso aí gente, é pão fechado dia 12 de outubro, estamos aqui no sítio mamoeiro olha como amanheceu o dia aí gente, baixa de chuva aquela neblina sabe, aquela chuvinha que molha bastante como vocês podem ver aqui nesse barro começa a invernar assim, o sertanejo começa a ter esperança de dias melhores, nascer aqui que tá isso aí, o tempo ficou mudado, tá tudo diferente esse é nosso sertão, sertão nordestino amado eba, preengrossou um pouco engrossou o mesmo agora vamos no sertão bora Zenito Zenito, vaqueles, aí seu vaqueles, estamos tudo dormindo né, estamos por cá em, cuida o tempo fechou inscreva no canal e aí e aí Tchau.